Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal Mundo do Direito. E o nosso vídeo de hoje, então, da nossa série Iniciando na Advocacia, nós vamos falar, então, sobre esse tema que é super interessante, que fala, então, sobre a sustentação oral no tribunal. Para nós, advogados, né, é um momento muito importante, então, esclarecendo para vocês como é que funciona a questão da sustentação oral. Provavelmente, quando você vai fazer, então, né, você perdeu, então, a tua sentença, né, de primeiro grau, você vai, então, subir de instância, né, você vai fazer tua apelação ou, em sede criminal, você vai levar um habeas corpus para o tribunal analisar, então, esse teu pedido. Então, a sustentação oral, ela sempre ocorre, né, nos tribunais, então, de instâncias superiores, né, ou seja, tribunal de justiça, STJ e STF, né, também temos os outros tribunais, né, da justiça eleitoral, da justiça trabalhista, mas, a princípio, são esses, né. Então, hoje eu trouxe algumas dicas para vocês, esses dias eu estive no tribunal, não fiz a sustentação oral, foi uma colega minha criminalista, a doutora Andressa, inclusive, quero trazer ela aqui no canal para fazer algumas entrevistas, né, para falar mais sobre direito criminal em si, que é a área de atuação dela, e foi bem interessante a gente fazer esse acompanhamento, né, já tinha ido outras vezes ao tribunal, mas sempre como estagiária, como graduando em direito, né, e não como advogada. Então, quando a gente vai para o tribunal analisando a advocacia em si, é muito interessante porque a gente passa, então, a se ver, né, naquela forma de atuação ali da sustentação oral em si. Então, pessoal, hoje são essas, eu vou passar algumas dicas para vocês, né, para você, não só na área criminal, na civil também, né, na área de direito público também, que quer ir lá no tribunal, então, do seu estado, fazer essa sustentação oral. Então, eu separei algumas dicas para vocês. A dica número 1, pessoal, é justamente essa, né, que você conheça o tribunal e que você conheça a câmara que vai julgar o seu recurso, né, o seu alberto-corpos. Então, é muito importante que você, se tiver disponibilidade, né, claro, se também não for muito longe da cidade que você atua, né, a capital do tribunal ou a cidade em que ele está localizado, é importante, sim, que você vá conhecer. E é importante que você assista a sessão. Aqui no estado de Santa Catarina, as sessões são a partir das 9 da manhã, geralmente elas vão até o meio-dia, né, dependendo da pauta. Então, como é que é feito, né, primeira inscrição, só para contar para você essa curiosidade. Você tem uma data limite até aquele dia determinado, até o meio-dia, para você se inscrever online, e aí você vai, então, passar para aquela relação de advogados que vai lá, então, sustentar a defesa, né. Você não é obrigado a ir em todas as defesas, em todos os recursos, mas é interessante para quê? Para que você ganhe experiência também nessa atuação. Então, por que é interessante você conhecer o tribunal? Para você, no dia que chegar lá também, não chegar desprevenido, né, é bom sempre você saber onde que está localizado, quanto tempo que demora, né, a tua atuação, onde que é a câmara dentro do tribunal, e saber também a forma como as pessoas se portam, a forma como as pessoas falam, qual que é o momento do advogado falar, qual que é o momento de colocar a toga, né, para realmente se representar como advogado, né. Então, tem todos esses pormenores, que é interessante, sim, que você veja as pessoas fazendo, para no dia que for você lá, você não tenha nenhum problema. E dentro desse conheça o tribunal, pessoal, é muito importante também que você conheça a câmara que vai julgar, né, o seu recurso, e aí vem as próximas dicas que eu vou passar para vocês, porque que é interessante você ir com antecedência analisar isso aí. Bom, pessoal, você vai fazer, sim, uma defesa prévia, né, é interessante que você escreva alguma coisa, né, ou tenha no computador, no seu tablet, alguma coisa para que você fale lá no dia, ou pelo menos os tópicos para que você não se perca. E a dica número 2, então, é que você faça esse treinamento, e treine com o cronômetro. Aqui no Tribunal de Santa Catarina, são 15 minutos que você tem direito de falar. Eu acredito, pessoal, que 15 minutos é bastante tempo, tá? Pelo que eu assisti, 15 minutos é um tempo bem bom para que você faça a sua defesa, acredito que você consegue resumir os fatos ali em 10 minutos, é um tempo bem razoável, porque a gente acaba tendo uma noção de que é pouco tempo, mas se você for notar que eu já falei aqui mais de 4 minutos no vídeo, 15 minutos é bastante tempo, tá? Então, tenta reduzir, tenta não falar tanto também, né, não ser muito redundante, falar muitos fatos, vai direto para o mérito do porquê que você está recorrendo, né, ou do porquê que você está pedindo a liberdade, se for em caso de habeas corpus. Então, treine e treine com o cronômetro, né? Dica número 3, conheça o desembargador relator e busque precedentes dele. Por que eu digo isso, pessoal? Olha só, o tribunal funciona assim, né, você vai ter o desembargador relator, que vai ser aquele responsável por fazer o relatório do seu recurso, do seu habeas corpus, e os outros, os demais desembargadores daquela câmara de julgamento, eles vão, então, analisar aquele relatório do desembargador relator. Então, é muito importante que você conheça qual que é a linha de fundamentação dele, né, se ele é mais rígido, se ele é mais atual, né, se ele não tem, assim, um pensamento tão conservador, quais são as teorias, geralmente, que ele usa, os doutrinadores. Então, isso aí, claro, é com o tempo, né? A jovem advocacia permite também que a gente tenha, assim, um certo tempo a mais para fazer esses estudos, né? Então, é interessante que você faça essa análise do seu julgador e, principalmente, pessoal, em causas de direito criminal, é interessante você procurar se você tem algum precedente desse relator, se ele já julgou algum caso. Então, para que você faça isso, é bem importante que você estude, então, as jurisprudências do seu tribunal. Para quê? Por que é interessante? Esse aí que eu digo que é o pulo do gato. Se você tem alguma questão, por exemplo, de liberdade, né, do habeas corpus, e ele já concedeu liberdade em habeas corpus, num caso parecido com esse, você pode, nesse dia da sua sustentação oral, levar esse caso para ele e falar que, inclusive, né, o nobre desembargador falou, então, já proferiu em outros julgamentos a tese no mesmo sentido, o que respalda muito mais a tua defesa, a tua fala, então, te ajuda bastante no posicionamento, né, principalmente nas câmaras criminais, ajuda bastante a uma alteração de posicionamento, né. Então, pessoal, a dica número 4, então, eu vou falar para vocês uma coisa bem importante que eu vi nas sessões, já que eu acompanhei, é que você evite embates desnecessários com os desembargadores. E foi uma situação muito pontual, né, na qual também não vou falar dos profissionais, mas na qual acabou acontecendo que dois advogados estavam representando o mesmo cliente. Então, um advogado já estava pronto para fazer a sustentação oral, né, já estava na fila ali para fazer a sustentação oral, e de repente chegou outro advogado falando que tinha juntado procuração um dia antes, pessoal. Então, são assim, ó, algumas coisas bem desnecessárias, né, que a gente não devia passar por isso, e aí ocorreu todo um problema com o desembargador relator que não gostou dessa situação, né, que um pulou a autoridade do outro advogado, e aí acabou tendo uma discussão com o desembargador. E o advogado, que eu penso assim, para evitar esses desentendimentos, é claro que a gente também não pode, né, aceitar tudo o que passam para a gente, não dá para ficar calado em várias situações. Mas é o seguinte, se ele tivesse, a postura dele tivesse sido um pouco mais tranquila, na hora do julgamento, como ele debateu muito com o desembargador na hora, né, na hora que o desembargador falou, foi muito pesado, e bateu bastante, né, fez duras críticas à fala dele. Então, assim, pessoal, evitem, sabe? É o que eu digo, assim, vamos com tranquilidade, sempre na impessoalidade, então se a gente leva muito para o lado pessoal, né, de atacar o desembargador ou vice-versa, acaba não sendo legal para a nossa rotina da advocacia, então evita. E também, pessoal, para você, né, que, por exemplo, ah, eu não tenho nenhum recurso, não tenho nada em vista por enquanto, ainda as minhas peças principais são as iniciais, não tem problema, pessoal, mas agende um dia para que você possa, então, participar, né, do tribunal, para que você possa lá acompanhar. Eu, como gosto bastante dessa matéria criminal, eu assisti vários julgamentos, e é bem interessante porque tem alguns trabalhos, né, alguns casos do escritório de estupro, de questões, assim, bem pontuais, que para os meus casos foram interessantes, para que eu tenha a, já saiba de antemão, quando for a minha vez de fazer a sustentação oral, eu já tenho mais ou menos um posicionamento no tribunal. Então é bem interessante, você acaba percebendo vários casos, dos seus estados, né, a gente fez análise de vários tipos de crimes, como roubo, furto, latrocínio, questões de estupro, como eu falei para vocês, questão de fraude, então é bem interessante você acompanhar aí, quando você tiver disponibilidade, desses casos no tribunal. Bom, esse é o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curte e compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal para nós chegarmos aos 10 mil inscritos, assina também o sininho para não perder nenhum vídeo, e eu te espero no próximo vídeo.